As máquinas da Prefeitura Municipal de Caxias trabalham a todo vapor para solucionar um problema que aflige os moradores que residem na Rua São Pedro, no bairro São Pedro em Caxias, há mais de cinco anos. A rua foi construída sem a drenagem da água. O resultado é que quando chove, tudo fica alagado. No começo do loteamento, o pessoal do governo passado fizeram as ruas sem fotografia. O que acontece? No inverno, a rua é alta no começo, alta no fim é que a gente ficou alagado. Todo inverno as casas que enchem d'água, inclusive a casa da minha vizinha que entrou água, da outra vizinha que entrou água, na minha casa da minha cunhada entrou água. E o pessoal vem sofrendo com isso aqui já há muito tempo. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o secretário municipal de infraestrutura, Murilo Novaes, visitaram o local. O prefeito autorizou a reconstrução da rua. Todo o asfalto será retirado para que a via seja reconstruída, respeitando a topografia do local. E a água não fique acumulada, evitando os alagamentos. Um trabalho que está sendo feito, que poderia estar sendo feito já em outro bairro, se não tivesse tido esse erro tão grave aqui. A prefeitura tem que retirar todo o material aplicado na gestão passada, rebaixando o leito da rua para dar escoamento dessa água, e isso que nós não conseguimos entender. Mas vamos fazer o nosso serviço e oferecer à comunidade esse serviço de excelência. Fico muito feliz, porque a partir de agora eu posso ficar mais confortável e saber que eu não vou mais perder meus móveis, nem passar por essa situação.